O tapete de borracha cobre toda a sala, formando um espaço seguro para o Jorginho. Lá no meio, João Gomes espalha alguns brinquedos, dando uma piscada para o filho, e sorrindo, começa a engatinhar. Lentamente, coloca as mãos e os joelhos no chão, indo em direção aos brinquedos. Jorginho observa atentamente. Curioso. João faz uma pausa, olha para ele, e como um gatinho, volta a engatinhar, incentivando o pequeno. Jorginho parece entender a mensagem, e ainda um pouco inseguro, tenta imitar o pai. Com uma mãozinha trêmula apoiada no tapete, ele coloca o joelhinho e avança, um pouco desajeitado, mas determinado a seguir o exemplo. João ri, vibrando a cada movimento do filho. Vamos, vamos isso, Jorginho, tá quase chegando! Com os olhinhos brilhando e um sorriso banguela, Jorginho tenta aumentar a velocidade, seguindo o ritmo do pai. João se empolga, engatinhando um pouco mais rápido, e Jorginho tenta acompanhar, aumentando seu esforço. A cada avanço, o pequeno se anima mais, enquanto o pai, com os braços abertos, o incentiva. Isso, Jorginho, vem logo! Olha o brinquedo aqui, olha! Finalmente, Jorginho alcança o brinquedo, e a sala ecoa a risada eufórica do bebê. João, com um brilho de orgulho nos olhos,